Ô Lia, bota tudo aí do bom e do melhor, que o caro passa bem hoje. Não economiza, né, ô Lia? Deve direito assim, sim, homem. Traz pra mim uma cervejinha assim, bem geradinha, essa coisa. Você sabe de ser caro? Ô, caro! Ô, filhinho, filhinho, ele falou que é caro. Ô, que que tem isso aí? Ô, o caro passa bem hoje, ué. Tá inserido, né, você é caro? Ô, pena que eu quero comer. Você nunca sabe se você tá comendo bem, não? Eu tô. Eu tô com pena com os outros, que não pode comer, né? Ô, do que? Ô, chama a ele, filhinho, vem quem quiser, vem quem quiser. Então, posso chamar? Ô, cromo! Ê, pessoal! Ê, pessoal! Vocês estão servidos a comer com a gente? Ô, ó, 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 ó. Pode servir, pode servir o que quiser, pode servir. Ô, ó, 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 ó. Ô, ó, 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 ó. Onde é que tu vai? Só me dá uma caroza aí? Depende. Onde é que você quer ir? É, pro lado do seu povo. Se eu me leva ou não leva, assô? Você não é aquele violeiro que andou morando lá no sítio? É, eu andei, tô querendo andar de novo. Aquilo é que é crime, assô. Eu não me acostumo a que não me leva, por favor. Bom, se é assim, monta. Ah, segura aqui, por favor. É lá onde que eu vou botar, ó. Daqui não dá nem pra ver. Se eu for buscar meu cavalo. Que cavalo? De cavalo demora. Você quer ir pro lado? É melhor você dizer assim. Pim, lim, pim, pim. Vamos lá? Um, dois, três e... Pim, lim, pim, pim. Por exemplo, o bebê e o gobarão num santo, óle lá. Olha só, o... que lindo, que lindo. Olha. Ó, olha ali a govó. E olha a louvosa roroca! Rapaz! Esta voa anda muito alto. Daqui nem dez tiros de mendades conseguem alcançar metade do caminho até ele. Temos que esperar que ele faça. Olha, enquanto isso, o senhor dá ali uma prozinha com ela, que ela deve tá morrindo de medo. Medo de que? Medo de tudo. Ela tem medo até de barata. É a primeira vez que ela vem numa aventura com a gente, sabe? Mas nós erramos de terra, que ela não pode nem pensar que sentou no dedo de um passarão daqueles, pode? Quem não comeu ainda? E quem que não bebeu? Vai comendo e bebendo e deixa com a gente! Oi, Elias! Essa aí, ó! Ué, por que essa cara amarrada? Eu quero saber se vocês pagam depois. Vazar? Olha aí, Zé Carneiro! Você não tem nada com isso, Linha! Deixa com nós e não se mete nisso não, tá? Quem quiser repetir, arrepete! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pronto! Chegamos! Obrigado, moço! O senhor não sabe a vontade que o senhor me fez! Quando precisar de qualquer coisa, já sabe, né? Eu vou precisar sim! Já começou a exploração? Não, não é exploração não! É só você me fazer o favor de perguntar, Nastácia, se já tem notícias! Não precisa de quem? Oi, Sr. Zé Bento! Oi, Nastácia! Estava falando em você! E Dona Benta? Na mesma, Sr. Zé Bento! O que que aconteceu com Dona Benta? Muito obrigada por ter vindo em nosso socorro, Sr. Barão de Munchal, Zé Bento! Uma honra minha, Sra! Eu estou mais morta do que vindo de medo daquele monstro! Imagine, Sr. Barão, que eu estive sentada como uma pata-choca no dedo dele! Eu sei! Muito lamentável! Mas não se preocupe, Sra, que eu quero estar para defendê-la! Ficarei muito grata, Sr. Barão! Antes de vir, eu já dei ordem aos meus criados para que venham buscá-la na minha caleta! Ravó, onde é Calessa? Calessa é uma espécie de carruagem! Quem é essa menina? É a minha netinha! É uma danadinha! Não tem medo de nada! E está achando uma graça enorme nessa pobre vovó metrosa! Eu também não tenho medo de nada, Sr. Barão! Se não me engano, esse é tão boneca falante que já está famosa no reino das fadas! Sr. Sim? Não há princesa que não goste de torres! Você já está muito famosa, sabe? Viu só! Viu só! Quem é que falou que ele é mentiroso! gjy! ? Géando! Géando! Ficina tá testé diáloga! inscrica! Oh, yeah. Oh, Christian. Celino. Troque, troque, troque. Nha coque. Então vamos lá, né, Celino? É. Oh, troque, troque, troque. Nha coque. Tão sabendo conta! Tão sabendo conta! Tão sabendo conta! Troque, 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 troque. Nha coque. Senhora, me desculpe, mas os piados não espirraram de vida e não fizeram comida. Não tenho certeza, senhor varão, que eu trouxe meu parrião. O senhor a coisa é uma coxinha que trabalha? Coxinha? Uma coxinha de galinha. Está ótima. Eu mesmo assim. O senhor me desculpe, mas eu sou como carne de animais ferrosos. Oh, pode. Só um pouquinho. Está ótima. Olha, era o franguinho mais valente do nosso terreiro. Hum, aferroso! Parece um sonho. Uma pobre coixada que nem eu, que nunca saiu da toca, aqui, no Cicatelo, com o mais famoso do barão do mundo. Hum. Aqui mesmo, em tanto gosto, uma galinha que eu meio morreu. A senhora tá, se ia morrer de novo. Ó aqui, você resolve onde ficar. Ou você fica morando aqui no sítio, ou fica morando com o Tubanabé, ou fica morando lá com o sulco. Você fica nesse baile que me dá então uma agonia? Esse é o homem pra gostar de andar. É que eu sou andejo mesmo na casa. Eu mudo aqui pra lá, de lá pra cá, conforme as minhas covinhas. Agora mesmo, tu querendo ficar, é aqui. É, tá bom. Então fica. Mas assim que o Zé Carneiro e o Cirino chegar, você junta com ele, soma de procurar a cinhar e as crianças. Então já não fica. Não fica? Quer dizer, quer dizer, não, não fico esperando por eles. Eu vou sozinho procurado na venda. Entenda. Eu olhei bem. Eu olhei bem. Você também olhou? Agora apaga. Você não olhou bem. Olha aqui. Ah, o Trac? O Trac? O Trac? O Trac? O Ñeco! São cinquenta quanto? Ele não tem. Rodocê, né? Mas onde é que você rodar? Troque! 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 Inhaco! Não aguenta quanto! Ô turco, arrefeita o chapéu! Nós aqui, ó! Troque! 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 Inhaco! Caraca, brincadeira! Você comeu! Todo mundo comeu! Acabou o estoque! Agora apaga! Ó, querido! Cinquenta quanto, né? Liga não, Zé Carneiro! O Ilia não entende nada de mágica! Não entende mágica, não, querido! A nós que não entendemos de Marajate, sabe? Mas eu pego aquele desgramado, querido! Vai, moço! Ô, querido! Ou faz assim com ele, ó! Olha, querido! O que é, Maranhão? O que vai ou não vai atrás de Pássaro Roca? Calma, meu rapaz! Tudo tem seu tempo! Agora está ficando noite e daqui a pouco já vai estar escuro demais! É, Pedinho! De manhã cedo é melhor! Todas as minhas guerras e as minhas caçadas, eu gosto de começar com o sonho! É uma delícia ver as balas voando no céu por cima da cabeça da gente! Lúcia! Dá até para montar nelas! Como é que é? Dá até para montar nelas! Mas não contei não! Eu não sabia disso! Nós sentiávamos uma grande cidade! Era da maior importância saber o que se passava dentro dela! Só que era impossível passar pela gente com ela! Numa hora dessas, é preciso decisões rápidas e muita valentia! Como passar por cima da cidade? Vou voando! E aquelas balas me deram uma ideia genial! O senhor montou na bala? Está aí montado nela! Uma gostosura voar assim! Lá de cima eu via tudo! Tudo o que eu queria ter! Mas a bala começou a tecer! E quando eu caísse no meio do inimigo, eles me fusilassem ou enforcassem! Foi então que eu vi uma bala deles vindo no direção contrária! Montei noutra bala e voltei para o meu campo! Então, é salvo! Nossa! Isso é melhor que faz de conta, né? Isso aí é o que eu chamo de coragem, hein? Pra mim isso se chama outra coisa! Como disse? Nada! Nada! Oh, Malandati! Onde que você vai? Você põe na fala, tio Barnabé! Agora eu estou com muita pressa! É, calma? De que? Me ajuda a procurar a dona Bento e as crianças! Que louca! Eu já estou percurando todos isso! Vai, vai! Olha! Troca umas bolas de viola aí que eu volto já! Obrigado, tio! 2,001... Ele tá se escondendo, moço! Olha, olá! Seu, 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 seu.... Cuidado ruim! Isso lá é ordensão, entragende, se seu, 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 seu! Assessar com cara que apontou alguma! E se apontou agora, aguente! Me ajuda eu. Faz uma da sua aí que eu estou precisando. Uma das minhas? Qual? De sumir? Não posso não. Estou a fim de fazer aparecer. Você não viu Dona Denta não? Ah, meu Deus do céu. Não está no ferreiro não? Já vi, não está não. Ir no ganheiro. Tomizade não está, seu amor de Deus do céu. Será que se matou esse pilantra, querido? Deixem-lhe, Zé Carneiro. Deixem-lhe. As coisas aí aparecem. Oh, querido. E quando ele aparecer, eu vou fazer esse quineiro, querido. E agora, gente? Daqui a pouco já é de noite. De noite é que é bom, minha Ana Cássia. Bom, senhora sumiu até as crianças aí nesse escuro? É que o chá se junta toda a sombração do bato e pergunta pra elas. Ai, proscrevo. Eu por mim não me afobaria. Onde é que está seu coração, seu Zé Bento? Neste momento, sofrer não ajuda. Vamos dar a cabeça. Vamos pensar. Quem foi que sumiu? É, é a senha, o Pedrinho, a Narizinho, a Emília, o Visconde e aquele burro falante. A não ser Dona Benta, os mesmos que estiveram em visita ao Mundo das Maravilhas, resolveram voltar até lá, desta vez levando a avó. O que é que o senhor sabe? Um passarinho me contou, Anastácia. E foi, diz que eu é que sou mentiroso. Bem, senhor Barão, eu acho que já é hora de eu ir para os meus aposentos. Onde é que ficam, por favor? Pô, eu vou acompanhá-la, senhor. Precisa não. Eu mesmo encontro. Fica aí com as crianças. Pô, eles só subiram as escadas da torre, depois da outra. Depois da outra, depois da outra, e aí seca no quarto da torre. Bem diferente da Luminofítia, mas eu encontro. Vem cá, vem cá, Barão. Quando eu começo a batalha? Ah, esses soldadinhos, esses chum, são tão legais. Parece até de verdade. Os mais bonitos são os cavalos. Oh, não são mais bonitos, como mais importantes. Eu tive um cavalo muito valioso, doce, corajoso e muito feloso. Oh, esteve comigo em muitas campanhas. Conta, Barão, conta. Já que insiste. Certo dia, repelimos um ataque dos párbaros perto das muralhas de Oksakó. Oksa o quê? Oksakó. Gosto muito. O principal intuito da nossa campanha era ressalhar a honra das armas russas, que foram de certo modo manchada e pum, no tempo do Oksar Pedro. Na minha posição avançada, eu aviso, do outro lado da cidade, uma coluna de inimigos, marchando em direção ao norte, quase coberta por uma grande nuvem de poeira. Resolvi me lançar pelo centro, no diretor do inimigo, e depois ordenar-lhe as fileiras. Fique firme, que louco fortei a se bondar e a recuar para além da praça. O cavalo galopava toda brinda, uma pereza mesmo. Aí, cheguei. Chegou, ué? Não sei. Só sei que eu estava no meio de uma praça, sendo soldado e sendo inimigo. Só eu e meu cavalo. E o cavalo começou a beber água, beber sem esparrar. E aí? O que foi que aconteceu? O cavalo estava cortado ao meio. A água entrava pela frente e saía pela metade dele. Quem foi que cortou ele? Não sei. Uma palma, uma cerca, quem sabe a ponte levantita da cidade. E o senhor ficou sem cavalo? Oh, não! Eu voltei para o campo e encontrei a outra metade. Juntei uma parte na outra. E costurei com folhas de novo. E com o pontinho mesmo, só você vendo. Até melhor. E a água? Quando o cavalo, a planta cresceu e deu até para formar um caralão chum com as folhas dela. Tchau! 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 isso? Eu estou sonhando, senhor. Ai, meu Deus do céu! Mas que tal a palhada, senhor! Onde se eu descansar um pouco que eu não aguento não. Essa foi demais. A salinha aqui vem mesmo a cair agora, viu? Será o desimpossível? Ah, não foi brincadeira não. Cuidado! Vem, vem! Que maluco, que maluco! Eita o ranizante humil. Caiu do olho do que veio o pessoal. Que que foi que ele disse? Que nem, cala a boca, cala a boca! O que, no que dirão você faz? Crendoso padre, que maluquice. Então era isso? Era não, é. É! É! Toma e as crianças voltaram para o mundo das maravilhas, o país das fábulas! Viz Maria! Por parante, o que que você está fazendo aí? Elvisconde! Solte o cabresto! Depressa! O que que eu aguento ele? Ande logo, depois eu explico! Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Socorro! Minha nossa! Minha mãe! Por que que é isso? Ah, não vai se esconder não! Nossa! Agora estou! Viu? Vamos! 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 Hora de dormir! Vovó! Dormir numa hora aberta! A gente não aberta! Aliás, a gente não aproveita! Aproveitar o quê? Já não chega não, é? Amanhã, o barão pode continuar a contar as mentes... Ou quer dizer... A história dele não é, barão? Oh, claro! Claro! Tem muitas aventuras! Chacompeia da Ilha do Queijo! Amanhã, barão! Ah, vovó! Justo na hora do queijo! Deve ser uma aventura deliciosa! Cama! Vão deitar sem comer! Posso mandar se preparar uma feia! Uhum! Que saudade! A esta hora, Nastácia aparecia... Com cozinhe de laranja... Com papo de anjo... Com baba de moça... Com moça de abóbora... Com louça de cifra... Hipoca coberta... Oh! De jeito gulosa! Só penso em comer! Eu estou pensando em ir lá fora dar uma espiada! Quem sabe encontro uma fada! Eita ferro! Mas que bela enrascada que eu te meti, hein! Um lugar queno e maluco, tu! E agora? Onde é que eu estou? Com onde é que eu vou? Ah, meu Deus! Epa! Feliz do jeito! E agora? Me escondo ou não me escondo? Me escondo! Quem está aí? Responde! Quem está aí? Quem está aí? Quem está aqui é de paz! E vocês? Hã? 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 hua... Hey manão... Vai ele ter virado pedra. Mas ele te assustou com o pássaro. É, mas ele falou com a gente. Coitadinho. Vamos levá-lo para o lugar seguro. O adeus, seu coito preto. Ele não sabe de nada. Falou com a Cuca? Falei com a Cuca, com Curupira, com Caipora. Fui até lá na caçoeira da Yara dar umas piadas. E ele não sabe de nada. E no reino daquele príncipe? Qual? Vem das águas claras? Vem que eu não entendo, não. É, só que eu for falar com aquele sapo. Ah, mas não estão lá, não. Dona Benta não ria. Está me parecendo que essa enrascada é outra, Barnabé. Dessa aqueles arranjos. Isso não é coisa da assombração brasileira, não. Dessa e outra? Então não existe. Esse mundo não é só essa mata daqui, não. Vai ver que eles foram com um canto tão longe, que nem a gente dá jeito. Se a gente não dá jeito, quem é que dá, então? Eu sei. Vai pedir para aquele malagarte que é mentiroso igual a tu. Eu vou lá fora. Se acontecer alguma coisa eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Não estou aqui não, Barnabé. Pois você já não sabe. Sei o quê? Os visoros contaram. Os visorinhos da Emília? É, e o Garnizé também foi atrás deles. Imagina para onde? Para onde? Ah, para lá, ó. Para lá? Onde, mulher? Eu não me boto nervosa, Silvanabé. Eu sei que eles foram, mas eu não sei para onde. Eu não sei o nome. Mas precisa dizer para a morte de a gente salvar eles. Sarvar? Então você acha mesmo que eles estão em perigo? Como é que eu posso achar se você não diz para onde eles foram? Esses dias encontrei na floresta uma linda raposa azul. Ela é muito falhosa, sabe? Para não escurregar, porque eu falo a investigada por um prego. Quando tirei, o rapo da raposa ficou pregado no arco. Aí, tem um talho na testa do piso, para ela poder sair da pele. E pati. Pati na raposa. Ela fugiu correndo e deixou a pele perfeitinha pregada no arco. Eu sou de Tucano. Sabe onde é Tucano? Arraial de Tucano, gente. Linha auxiliar. Ah, desculpe senhor, mas nós não conhecemos não. É. Não deve de saber, não. Tucano é um lugar assim, muito... muito... É, como direi. É um lugar de... é um lugar muito enganador. Está me entendendo? Ah, por favor, explique-se melhor. Seguinte. É um lugar onde tem sempre gente que queremos fazer os outros de trouxa. Um lugar de gente mentirosa. Perdão senhor, mas nós não gostamos de gente mentirosa. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Gente que engana os outros. Nós costumamos abandonar as leões do deserto. Ou coisa muito pior. Sabe o que é tão certo? É a lei do Chris Arnold. É. Meizinha boa essa aí, viu? É uma lei boa. Porque eu também chefe de gente que está sempre fazendo os outros de trouxa. Ah, então não se preocupe. Em nossa companhia o amigo vai encontrar muitas alegrias para sua alma. É. Muita paz de espírito. Muita sinceridade. É. E muitos perigos também. Senhora! Me volta! Me volta! Não! Ô, seu bombeiro! Ai! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Mas a senhora acha que uma coisa dessa pode ficar aqui, hein senhora Tata? Olha, eu não acho nem desse Jaca. O que eu estou querendo agora é fechar a casa para mó de dormir. Só para aí, para aí senhora Tata. Nós temos que achar um jeito de encontrar uma legate. Ah, para dar uma lição nele. E ele também levou dez contos da senhora. Eu não estou sabendo disso não. Quem levou foi aqui o Zé Caneiro. E se você foi embriado, o problema é seu que ficou me bebendo. Mas eu disse que o chapéu era mágico, né? É. E rodando o chapéu assim ó. Nocti! 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 Não precisava pagar, né? Ah, e vocês fizeram logo passar a pena no suco, né? Olha! Quer saber de uma coisa? Vai, eu sei zumbi que eu quero ficar cá. Vai, senhora Tata! O que eu faço com o chapéu mágico? O que que faz? É! Deixa eu lhe ajudo a trazer a tombada do bote, hein? O que está esperando? Você não vai para a mata, é? Estou aqui pensando numa coisa. Ah, então você vai pensando o que eu quero, Drugu? Estou pensando num tamanho de coisa que tem nesse mundo para a gente saber. Quanto mais a gente pensa que sabe, mais coisa falta para saber. O que falta você conhece amanhã? A gente pensa que é mais sabido do que os outros, mas eu vou ter mais sabido do que a gente. Para de resmungar a coisa ruim e eu estou com sono. Esse lugar que você vim foi, como é que é? E eu é que sei. Será que tem cuca? Ah, não estou cuca só tem nessas matas. Lá tem outra coisa. É, você sabe que tem outra coisa. Deve ser o que? Coisa grande. Grande como? Ah, maior que isso daqui. Milho de 10 metros. É, a face do tamanho de uma casa. Isso não liga do tamanho de uma obra. Ora, seu mentiroso, já está começando a inventar. Eu vi, claro que eu vi. Pois eu até falei com o burro. Falou? Falei. E como você não soltou ele? Não deu tempo. O viscone acordou, gritou para o socorro, o pássaro assustou e saiu voando. Pegou não? Pegou. Pegou? É, tanto pegou que eu estou até agora pendurado no bico de ele. Olha lá, olha lá. Não vem com esses truques para cima de mim. Não vem não, hein? Agora o que a gente tem que fazer é um jeito de voltar lá para o castelo do Barão. Calma. Muita calma. Calma, calma. Calma por quê? Eu estou sondando o terreno. Que terreno? Vim aí. O que é o príncipe? O que tem que ser príncipe? Já viu o príncipe pobre? Eu já. O príncipe chamado rei do reino das águas claras. A única coisa que ele tem é uma coleção de corfinhas. É, mas esse aqui tem ouro. Malas, cheias. Você acha que eles vão dar o ouro para você? Pensa, pensa. Quem sabe eles não querem comprar alguma coisa. Ah, mas comprar o quê? É... Eu já te falei do meu chapéu mágico. Tem cara de persa. Parece mais uma egípcia. Mas fala demais. As mulheres espertas costumam ser mais altas e essa é muito pequenininha. Mas é valente e briguenta como uma persa. É, deve ser de uma outra terra, de um país que não conhecemos. E outros viajantes também. E por que nós não perguntamos a eles? Perguntar, Alcarné? E aonde fica nossa hospitalidade, ah? E aparecer que estamos desconfiados. É, e se forem mentirosos? Se forem mentirosos, não se sabe. Nosso príncipe é rigoroso com quem mente. Estão mesmo. Alguém aqui contrariou as leis de Alá? Salá, príncipe Arnés. Seja bem-vindo. Salá, príncipe Arnés. Seja bem-vindo. Alá, príncipe Arnés. Alá, príncipe Arnés. De quem vocês estavam falando? É, é dois viajantes, senhor Amado. É, dois periguinhos que tomamos a liberdade de hospedar em vossa terra. Hum, muito bem. E quem são eles? Uma pincel da terra. É egípcia. E talvez nem seja a princesa. Talvez não. Depois veremos. E o outro? É um comerciante. O mercador que perdeu o caminho de sua terra. Hum, muito bem. Quero conhecê-los amanhã. Deixem que descanse. Hoje eu vou dormir em outro atento. Bom mesmo. Bom mesmo. Mas sempre fica furioso quando descobre gente mentirosa. Barão. Barão. Acorda, Barão. Muito. Acorda, Barão. Como é que é? Você não disse que um soldado acorda cedo? Falei. Um bom soldado nem dorme. Então como é que você estava dormindo? Eu dormindo? Eu estava meditando sobre a melhor técnica utilizada. Estou dormindo. Está na casa, na casa é um pássaro. Sorrindo. Caçaram no caçal. O que importa é cortar a corda e soltar o burro. E a Lila? A Lila voltou para casa. Bom dia, senhor Barão. Bom dia, senhor Barão. Bom dia, senhor Vovó. A Lila ficou lá fora. Quanto problema, hein, Sr. Barão? Que amolações viemos trazer para o senhor? Oh, eu já tive muito pior, minha senhora, muito pior. Olha aqui a espingarda, Barão. Agora a gente vai atrás do pássaro Vó. No caminho a gente procura ele. Calma, pedrinho. O Sr. Barão ainda nem tomou caça. Um bom soldado nem come, vovó. Isso eu te escorpo. Eu estou até agora, tem água na boca, lembrando das colisinhas do seu fofó. Volteza, a sereníssima, sapientíssima, soberaníssima Calípa dos 20 aves. Príncipe Ahamed, El Sarreal Al-Hamed. Como é que é? Salam Alekha. Que beleza de príncipe. Não só beleza como inteligência. E como sabe que sou inteligente, honesto mercador? Tá na cara. Mal o senhor olhou pra mim, já foi dizendo que eu sou honesto. Sou uma pessoa inteligente e peça nisso. O amigo parece ser na língua a vivacidade de cruz de águias. Pode falar de defesa e acerta. Pelo modo como falam, parece um dia de Egito. É, parece imagens da Pérsia. Egito? Que pérsia, o quê? Nós viemos do sítio do Cicapau Amarelo da casa da Dona Benza. Ora, ora, por quem sois, minha querida e estimada amiga? Então o príncipe aí falando que você veio da Pérsia e você lhe dizendo... Ué, mas seu... Como é? Veio ou não veio? Quem são vocês? Por acaso alguém aqui está querendo mentir? Por acaso alguém aqui está querendo mentir? Onde está? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Enquanto a gente não sabe, melhor parar para comer. Comer? Comer numa hora aberta? Não podemos fazer perfeito a sua foia como tinha até lá. Quem vai estar ligado? Eu acho que acabou, senhor Varel. Mas se o senhor quiser, entregar aquilo de ponto engoiabada e um bocadinho de queixo... Queixo? Eu adoro o queixo! Acontei a minha aventura da Ilha do Queixo? Não. Éramos três num barco. Navegávamos em bússolas. Não sabíamos o rumo. Quando, de repente, o mar desperte se tornou branco. Estavamos chegando a uma ilha explícita toda cercada de Leite. Leite? É. Aquela ilha desconhecida era toda feita de queixo. Seus habitantes não tinham problemas para comer. É. Com todo aquele queixo debaixo dos pés deles, comiam ali mesmo. Era só baixar, pegar um pedaço e comer. Era assim que eles se sustentavam. Só com isso? Não. Os rios eram feitos secinhos. E havia também umas árvores desquitetas, parecidas com cogumelo, que estavam pães já cozidos, prontos para comer. O que era? Muito simpático. Os habitantes daquela ilha tinham três pernas, um braço. Ah, eu também tinha um cifre no meio do testa. Peraí, Barão. Peraí. Até a ilha feita de queijo eu ainda vou. Mas essa história de três pernas e um cifre na testa... Olha o marco roca! Barão! Arma, você se engana, Barão! Olha ali! É uma princesa que está aí, meu princípio. Não quer dizer porque está encabulada. Mas quem olha para ela, diz logo. Princesa legítima! Princesa amada. Ai, 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 ai. Eu não estou gostando nada disso, hein? Eu deixei vocês dormindo em minha tenda. Ospedei vocês. Ninguém se preocupou em saber logo quem vocês eram. Mas mentira é coisa que eu não tolero. E quem é que está mentindo? Quem, quem? Como é que é, menina? Desembouça aí. É. Aquele negócio de casar com o nobre. Aquele tal de rabicó. Ah, já sei. Mas não é bem princesa, não. É marquesa, marquesa de rabicó. Pois então, belo mesmo. Ei, para quem tem marquesia. Pouco falta para princesia. É ou não é, meu princípio? Fala aí, fala aí. Em cada país, os princípios podem variar. Os títulos podem ser diferentes, mas um nobre sempre é um nobre. Está vendo? Está vendo? Quem mentiu? Quem mentiu? Quem? Meu amigo Simbado Maruso, por exemplo, não chega a ser um príncipe, mas é um cavalheiro do maior respeito. Ah, Simbado. Eu conheço, sim. Eu sei quem é. Não é o tal do Pássaro Roca? Simbado Maruso. E agora que eu estou entendendo? Nós estamos mesmo nas mil e uma noite? Olha só, vó. As pingaras dele é daquelas antigas, ó. Nem que nem aquela do coronel Tadorico, não. É as pingaras de pederneira. Tem uma pedra, tem uma pedra de isqueiro, bem ali junto com o ouvido. O gatilho dá na pedra e atira uma faísca. A faísca entendei a pombra. Uma vez eu perdi a pederneira, bem no meio de uma caçada. Justamente na hora em que a passamos um ferrado. Pensam que eu me atrapalhei? Não. Não? Que espontaria. Dei um formidável soco bem no centro do meu olho. Pum! Saiu uma faísca ainda melhor que a da pederneira. E botei o custo. O Pássaro está baixando. Atira nele, Barão. Exceto, menina. O capreço ainda não fazemos decisão. Se eu cortar o capreço agora, não posso. Tenho que esperar que o pássaro sobrevoa o mar lá embaixo. Isso que é? Tem o mar aí embaixo. Agora que eu não sei, senhor. É o oceano de Simbar, o Maruso. Se eu cortar o capreço agora, o bolo cai na terra e... Plá! Desborracha. Eu uso isso. Agora! Seiscentos milhões de tabucos! Sumiu meu pederneira de novo! Onde está a raça? Pô! Pô! Pazca um olho, Barão! Hein? Você não lembra do que o senhor contou não? Que matou um viado tirando fogo dos olhos? Aê, não tem pedreira, só com óleo. O certo é fazer. Mas a plantaria tem que ser muito bom feita. A mãe do céu não é hoje. O que que eu quis falar? Pedrinho, é você quem vai dar o soco. Eu? Eu tenho que segurar a arma por tudo, não. Você vem e dá o soco. Amar o que você quer. É uma verdade, seu doutor. Agora, vem Pedrinho, não tenha dor. Vê o soco. Pedrinho, Pedrinho. Me enfiar, né? Fala o que ele enfiou. É ele, ele de frente, ele de novo. Ou o pássaro morre. O pássaro morre. Agora, Pedrinho. Deu certo! Deu certo! Cortaram! Cortaram o cabreço. A porta foi um tiro do barão. Nossa, que puta isso! Faltou bem no meio. O burro soltou. Tá caindo! O que? Tá caindo no mar. O que foi que caiu da pata dele? O burro falante, ora. O burro dos condes, amigos meus, estavam sendo levados a contra gosto. Vão cair no mar. Alquerim! Alcarnei! Vou avisar o Simba e o Maruso para apanhá-los. Simba? O Maruso? Ah! Não, senhora. A senhora fica. Eu quero saber direitinho essa história de princesa. Eu fiquei sabendo pelo Sr. Barnabé. Eu fiquei muito preocupada. Esse véio fala demais. Não é pra espalhar pra todo mundo, não. Ai, eu sou todo mundo, é. Eu sou muito amiga de vocês. Ah! Eu sei, minha filha. Você viu? Eu não posso fazer alguma coisa, não. Fazer o quê? Ninguém sabe de onde que faz essa trombadinha. Os tesouros falaram que eu sou uma... uma tarde terra das maravinhas. Mas quem é que sabe ir lá buscar eles? Ué, se eles descobriram um jeito, quem sabe eu não descubro também. Ah! PECHACIÙ! Que Nummer! Apuntou para sempre! Coitado! Não se preocupe, ele só sai boiando. É, boiando é de boando... mas ele sabe nadar? Depende. Uma vez no Mar de Mármara, perto da cidade de Constantinopla... Ah, peraí, né, Barão? O que a senhora te conta a história? Querem ver que o burro escapa das garras do pássaro roca pra morrer a soldado. Vamos salvá-lo, Pedrinho. Seria um crime deixar morrer um burro. Fala! Sim, então eu vou também. Não, você não. Esse mar é muito perigoso. Pode deixar que eu vou sozinho. Ai, que tu quer, Barão? Espere aí! O que é aquele? Saís das fábulas? E onde é que fica isso? Na terra das maravilhas. Aonde ele estoura o que tem linha. Não lembra, não? Eu me lembro do livro da Carocinha. Não é lá, não? Livro da Carocinha? É outra coisa! Livro da Carocinha? Tem que falar a palavra do quê? Palavra do quê? Simba! Maruji! É você mesmo? Você me conhece? Ah, vovô me conta essas histórias. Vocês não foram nessas férias, não. Foram nas outras. É muito legal. É, de fato, as aventuras são muito comentáveis. Mas eu acho que o melhor agora é salvar o seu cavalo, não é? Não, não é sovão, não. É um burro. É um bom falante. Vocês esperam aqui enquanto eu mergulho. Não precisa se preocupar. Eu vou sozinho. Pode deixar. Eu conheço bem esse mago. Deixa ele, Barão. Simba é o melhor nadador do mundo. Não estou gostando nada dessa confusão. Insisto mais uma vez. Falem a verdade. Mas eu estou falando. Eu sou Emília, lá do Cicapau Amarelo. E onde fica esse lugar? É num lugar que tem até Turco ali. Turco tem sim, Emília. Eu não disse? E você é princesa? Princesa não, sou marquesa. Rande, como eu falei, não tem mentira nenhuma. Aí tá bem, eu detesto mentiras. E você, é mesmo um comerciante? Você? Eu? Então, quer dizer, não sou... Sai, vem por outra. Eu faço os meus negócios. É, ele faz sim. Mas só que não é bem negócio, né? Aposta. Aposta? E o senhor também, hein? Gosta de tudo, espicadinho, espicadinho. Assim não dá, né? Aposto que até agora ele nem se confiou que eu sou uma boneca de fano. Boa! Boneca de quê? Boneca de fano, olha. Eu sou uma boneca de fano. Guardas! Guardas! Prendam essa mentirosa!